O que é preciso me perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Não, não tem o que jurar Só sabe que eu sofrer Se o pronto se acabar Sobre de quem não entendeu Que a beleza de amar se dá Isso querendo pedir Nunca foi o que eu verei de comprar Que eu sei Que é preciso me perdoar Não, 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 não O que eu sei O que eu sei Lê, 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 l A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL